DIY Caneca Youtuber Você só vai precisar de uma xícara e marcador permanente preto e vermelho Você só vai precisar de uma xícara e marcador permanente preto e vermelho Você só vai precisar de uma xícara e marcador permanente preto e vermelho Você só vai precisar de uma xícara e marcador permanente preto e vermelho Aí eu aproveitei e decorei outra Se você gostou, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal Beijos e até a próxima!